Não esqueça que todo mundo vai ficar velho, pelancudo e cheio de rugas. Se a beleza é tudo que você tem, eu só lamento. A festa cristã, do velho e do novo, do amor como um todo. Então bom Natal e um ano novo também. Na igreja todo mundo ora, na igreja todos cantam, na igreja todos exaltam, exaltam santidade. Mas não é isso que define quem você é. Deus conhece um cristão, é no seu local de trabalho, na faculdade, no bairro, onde você mora, em casa com a família. Então não adianta ser ovelha, no domingo e lobo na semana. A maior raiva do diabo foi ver Jesus na cruz de pé, e não caído. Ferido, mas de pé. Traído, mas de pé. Com espinhos na cabeça, mas de pé. Condenado pelos homens, mas de pé. Maltratado, mas de pé. Crucificado, mas de pé. Sangrando, mas de pé. Pregando, mas de pé. Pregado, mas de pé. E a maior raiva do diabo é ver você passando por lutas, mas de pé. Não adianta. Não desista. Se mantenha sempre de pé. Não adianta servir a Deus dentro da igreja, e desprezar o próximo lá fora. São Bento, eu suplico que retires pela poderosa intercessão da cruz, toda pessoa má, com suas maldades, contra a minha pessoa e contra a minha família.